Bom, hoje eu vim jogar o anime Unlimited, ah, moleque, eu já joguei esse jogo antes, certo? Certo, porém eu joguei ele da maneira errada, por quê? Porque ele foi relançado, tá ligado? Aquele que eu joguei lá que tava na Beta e tal, foi relançado! E agora, oficialmente, o jogo tá, eu acho que tá liberado, não sei se vai ter liberado por muito tempo, mas ele tá liberado. E, mano, esse aqui vai ser o melhor, simplesmente, o melhor Battlegrounds de anime. Só isso, só o que eu tenho pra dizer. Você quer entender por quê? Eu vou te mostrar, relaxa. Olha, eu tô no bagulho de teste aqui, bem idiota, né? Porque eu só quero mostrar pra vocês o primeiro personagem. Se liga, primeiro... Ah, verdade, eu tenho que mostrar pra vocês o combo, né? Vamos lá. Primeiro, o tapa. Tipo, bonitinho, né? Só que esse aqui é um dummy Hyper Armor, não vai tomar o negócio, esse aqui é o normal. Taca pro alto, pá, pá. Mano, beleza. Normal, todo jogo de PvP de anime é assim, né? É, agora olha o ataque, então. Ah, mano, olha isso, que lindo, véi. Dragon Rush. Lindo pra caramba. God Bind. Da hora também. E Gravity Bash. Lindo pra caramba. Mano, esse jogo é muito lindo. Quer ver, então, outra coisa? Olha isso aqui. O Awakening. Cara, esse jogo é absurdamente lindo, mano. Ele tá muito lindo, véi. Eu só, tipo, não gostei muito do dash dele e do jump dele, tá ligado? Eu achei meio lerdo. Mas tudo bem. Ó, 20 vezes Kamehameha. Olha isso. O Kamehameha com o Kaioken. Irado, né? Os Meteor Slash do Goku. Mano, tipo assim, de fato, os ataques são muito lindos, tá ligado? Não tenho o que reclamar. A única coisa que eu não gostei muito desse jogo foi a movimentação em si. Super God Flash. Esse aqui é como se fosse, se eu não me engano, um full counter, tá ligado? E azul e flash. Esse aqui também tá bonito. Cara, o da hora é o barulho, tá ligado? O barulho é a parte mais da hora, mano. Tipo, das animações e pá. Cara, esse jogo tá muito bem feito, véi. Tipo, muito, muito bem feito mesmo. Ah, deixa eu acertar o 20 vezes Kamehameha pra vocês entenderem. Olha só. Irado, né? Tipo, muito irado. É o Kamehameha com o Kaioken, véi. Deixa eu trocar agora de personagem. Olha o tanto de personagem que tem. Começa aí, tá? Goku, Jiren, Vegito, Android 21, Luff, Neji, Jotaro, Jill, Hakari. O Hakari é muito da hora. Eu tenho que mostrar pra vocês. O Gojo também é. Yuta, Nobara, Rekka, o... Mano, o Urokada. Esse aqui eu não lembro quem que é. O Ipo, Tanjiro, Mori, Kirua, o Gon, Issei. Esse cara é um anime bem estranho. Power, Oruichi, eu não lembro quem ela é. Satsuki, eu não lembro também quem é, mas... Eu acho que é do mesmo anime da Ryuko. E Don Fist. Mas eu quero mostrar esse aqui, ó. Caraca, tá de sacanagem, mano. Precisa do Battle Pass pra comprar ele. Tá brincando. Bom, o Hakari, ele é herói, né? Então ele não entra aqui no bagulho de vilão. Já tem que comprar o Premium Battle Pass também. Tá de sacanagem, né? Pronto, mano. Foi. Vou dar o Hakari. Aí. Agora sim. Olha só. Mano, Hakari. Beleza. Olha os poderes do Hakari. Primeiro, Shutter Doors. Muito bem feito. Até comparado a jogos de Jujuts que tem o Hakari. Muito bem feito. Shipment. Muito bem feito também. Que é aquele bagulho dele lá, aquele... Qual o nome daquilo, cara? Que é... Olha os containers, né? Reserve Balls. Esse aqui eu não gostei muito, mas, né? Legal. Patinho com turn. Esse aqui meio que te dá algum boost, tá ligado? Esse patinho com turn. Pra você... Assim. Pra você se transformar com o Hakari e dar certo, eu vou mostrar. Seguinte. Você tem que estar com o Fervor no máximo e a ult no máximo. Deu pra entender? Porque se não tiver com a sorte no máximo, ele não vai dar certo a transformação. Entendeu? Tipo, ele não vai conseguir dar o jackpot. Então você tem que estar com o Fervor no máximo também. Ó. Esse patinho aqui. Aí, tipo, ó. Desceu meu Fervor. Tá vendo? Eu tive azar. Agora eu vou tentar me transformar. Fica vendo. Deixa o meu Fervor... Deixa o meu Fervor tá lá embaixo. Que eu vou tentar me transformar. Que eu tive o bagulho que deu azar. Isso pode subir meu Fervor ou descer meu Fervor. Tá. Tá zerado. Certo? Beleza. Vou tentar me transformar. Olha só. Usei a expansão. Certo? Só que eu tô sem sorte. Então, só me transformei. Tá ligado? Tipo, os ataques tem aqui. Tá ligado? Não é aquela coisa que muda muito. Mas os ataques tem aqui. Tá ligado? Mas, tipo, ele não fica aquele Hakari que a gente conhece. Entende? Que é o Hakari roubadão. Ó. Tem um ataque, pá. É da hora. Tipo, não deixa de ser legal. Tipo, as animações, tudo. É muito da hora, mano. Olha isso. É muito massa. Tipo, não tem como falar que não é massa. Mas o da hora é quando vem essa Awakening com o Fervor. Que olha o que acontece. Vem cá vendo. Plim, plim, plim. Olha lá. Para virar a música. Aí, pronto. Isso aqui é quando você tá com o Fervor. Que aí você ganha as passivas, tá ligado? Bom, os ataques continuam a mesma bosta. Só muda que... Eu acho que dá um pouco mais de dano. Não tenho certeza. É, eles dão um pouco mais de dano. Fica um pouco diferente. Porque, bom, você tá com sorte, né? Então, fica um pouco diferente. Lucky Furry. Olha lá. Tipo, os ataques mudam um pouquinho. Só dando um pouquinho mais de dano, tá ligado? E, bom, você fica gerando vida também como arrancada, hein? Irado, né? Irado, né? E, cara, eu falei que esse jogo aqui vai ser um dos melhores, mano. Tá, deixa eu dar reset que tem outro personagem que eu quero mostrar. Eu espero que agora a maioria é pra mostrar pra vocês que eu queria mostrar. Outro que é da hora é o Satoru Gojo, mano. Eu vou ter que... Pular muita coisa, então. Tipo, muita, 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 muita coisa. Deixa eu ver onde é que tá o Satoru Gojo aqui. Aqui no Battle Pass. Opa, o Yuta é interessante também de mostrar. Acabei de liberar o Yuta. Aí, pronto. Gojo é o último personagem a liberar, mano. Tá de sacanagem. Então, mas eu também liberei o Yuta. Dá pra mostrar pra vocês o Yuta, tá ligado? Gojo aqui e o Yuta aqui. Pronto. Beleza. Ó, o Yuta. Reverse Technic, se eu não me engano, é pra dar uma realadinha de vida. Tá? Cursa de Blitz. Que é o ataque até então do normal, né? Cursa de Blade. Da hora. Esse ataque aqui do Yuta a gente é acostumado a ver em qualquer tipo de jogo. Tipo, muito, muito acostumado. Black Flash. Mais bonitinho, claro. Agora, a Wix. Tá, invoquei ela, certo? Ó os ataques. Mano. Muito lindo, véi. Mano, esse jogo aqui tá muito bonito de ataque, véi. Tipo, óbvio que... Bom, eu foquei. Eu tô mostrando muitos personagens de Jujutsu. Mas, cara, tá muito lindo. Tá muito, muito, muito lindo mesmo, véi. Tá, agora reset. Vamos mostrar o Satoru Gojo. Que o Yuta é da hora, mas... Eu acho que o mais da horinha aqui é o Gojo, mano. Desse daqui eu queria mostrar. Tá. Vermelho. Beleza. Azul. Da hora. Pressura do... Do Limitless. Diferente, né? E o roxo. Da hora. E, tipo, sai bem insta, tá ligado? Deu a perceber, né? Tipo, não é aquele bagulho que fica demorando e tal. Então, eu acho que pra um PVP isso é bem massa. Sair bem insta. Tipo, literalmente não demora muito pra você usar o poder e não sair, tá ligado? Tem um que demora ou outro, mas geralmente não demora. Olha isso aqui, então. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esse Awakeni que lindo, mano. Olha esse Awakeni que lindo. Igual quando ele tá contra o Toji, certo? Reversal Red. Foda, tá? Lápis Lazuli. Lápis Lazuli, no caso. Igual do Toji. Foda pra caramba. E pega tudo. Pega o que tá em volta, tá ligado? Quer ver, ó? Respaw Dummies. Cadê? Reset Cudown. Deixa eu ver. A gente tem bastante Dummy ali, ó. Olha isso aqui. Tipo, ele vai pegando as Dummy que tão em volta e dando dano em tudo, tá ligado? É porque agora eu só não consegui puxar um monte. Eu puxei só algumas. Enfrente Void. Expansão de Domínio, pai. Olha isso. Muryou Kusum. Olha isso. Olha isso, que lindo. Deixa eu me transformar de novo, né? Porque eu tô aqui dentro, só que eu não tô transformado. Vou ter que abrir de novo a merda. Expansão de Domínio, pronto. Ah, agora sim. Vamos lá. É porque a minha Awakening acabou, mano. Expansão de Domínio é da hora porque ela, tipo, trava todo mundo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, é bem... Como muito tempo. Demora muito pra ficar pronta, velho. Olha lá, o NPC que tá batendo. Vai ficar paradinho ali. Pronto. Todo mundo no infinito, galera. Beleza. Agora, isso aqui. O raio roxo diferente. Bom, levou a Dummy Hit Kill. Sabe que a vida dela generou, né? Porque, óbvio, é uma Dummy. Muito irada, né? Tipo, os ataques são muito... Ah, eu tenho Anobara também. O legal é que eu tenho Anobara com skin pra caramba. Olha só. Cara, eu tenho muita Anobara. Tá. Os seus ataques... Tipo assim, quando eu uso a Nail, o que acontece? Todos os ataques que eu for usar, tipo, vão dar dano nesse Dummy, tá ligado? Cadê? Acho que é esse aqui, ó. Não. Ou é esse aqui. É esse aqui. Tá ligado? Tipo, a Nail serve pra você combar ataques no Dummy. É bem daorinha, tá ligado? Eu diria. Massa, né? E se eu usar duas vezes, se eu não me engano, dá o Dummy. Pronto. Arranca o bagulho e dá o dano. E claro, né? Eu não sei como é que é o dela, mas eu tinha... O dela eu não vi, tá ligado? Os outros eu tinha visto. Deixa eu ver como é que é o Waken dela. Ah, tá legal. Ressonância, onde? Ah, só de... De usar a ressonância perto? Caraca. Só de usar a ressonância perto, ela já... Ela já acerta a ressonância, já? Deixa eu ver. Caraca, que da hora. Caraca, que da hora. Tipo, vira um bagulho que você consegue acertar a pessoa de qualquer jeito, tá ligado? Massa. Porque é só você usar a ressonância e já era. É bem suave. Ah, claro. Não podia faltar também, né? O mal ditinho. Que bom. Esse aqui eu tenho que mostrar o Waken. Eu não preciso nem... Então. Eu não preciso... Ó, eu não... Não sou eu que tô controlando, tá ligado? Ele fica só correndo o tempo inteiro. Porque, tipo, os ataques dele funcionam assim, ó. Ó lá. Você pode ir flodando, tá ligado? Pra ele ir fazendo a dança do sol. Irado, né? Tipo, muito, muito da hora mesmo. Muito, muito da hora. Bem diferente essa Waken pra ele, mano. A musiquinha também, tudo rodando, tá ligado? Tipo assim, o dash dele é bem relevante. E ele tem um monte de ataque, né? Como dá pra observar. Tipo, um monte de ataque mesmo. Alguns ataques sendo counters, tá ligado? Outros ataques sendo mais bonitinhos. Olha só. E você pode ir literalmente alterando entre um ou outro, tá ligado? A dança. O Clear Blue Sky. Aí, peguei. Tá ligado? Irado, né? Bom, ele... Pô, deu uma bugadinha, mas muito irado. O Luffy também. Rei dos piratas. Não podia faltar, né? Ha! Olha que da hora. Haki. O Haki do... Do observação. Que ele me garante isso aqui, ó. Fica vendo. Viu? Tipo, eu desvio, tá ligado? Pistol. Gatling. Gatling! E go. Irado pra caramba. Awakening dele. Olha só. Olha só que lindo. Olha que lindo, mano. É muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Giant. Spinning top. Que põe um pegue em área. Kaminari. Que é o Raião. E o Pejren Gun. Que, bom. Não precisa a gente falar nada. É como se fosse o ataque especial dele, tá ligado? Irado, né? Cara, esse jogo aqui, ele... Na minha opinião, ele tá tipo... Ele vai ser um dos... Ele vai ser não. Ele já é o melhor Battleground de anime, cara. Tá muito absurdo. Tipo, muito, muito absurdo mesmo. Os personagens, a transformação, tudo. Tá muito lindo, velho. Tá tipo, muito, 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 muito lindo mesmo, mano. Insanamente lindo. Cara, todos os personagens tem transformação legal, tá ligado? Olha o Android, mano. Que é aquela Madin lá, maluca. Olha isso, velho. Todos os personagens tem transformação bonita, velho. Até personagens que tem um jogo de liga, tá ligado? E ataques bons também. E, pô, tipo assim... E barulho e tudo mais. E som de effects. O jogo tá muito bom, velho. Tipo, o jogo tá muito, muito bom. Cara, esse jogo tá absurdamente bom. Papo 10.